Agora que eu virei um vaqueiro, eu tô aqui morando no sertão Comprei um tarator novo pra minha nova fazenda E eu vou dar esse aqui de presente pra Arlequina Que ela foi a funcionária do mês aqui do nosso latifuniar Cadê a Arlequina, mulher? Ô, Arlequina! Fala, mulher! Tá trabalhando muito aí no sertão? Eu tava comendo uma maçã da sua plantação, senhora Minha Aranha Eu podia comer! Que? Comendo uma maçã da minha plantação? Você sabe quanto que eu ganho por cada maçã vendida nos Estados Unidos? Ai, meu amor! Cinco dólares! Sabe quanto que é cinco dólares no Brasil? Dez mil reais! Você acabou de comer dez mil reais do meu dinheiro! Logo agora que eu ia te dar um presente de plantação Aqui de funcionária do mês, aqui na nossa favela! O Six Nine veio aqui no Brasil e ficou esbojando um dólar! Ah, é verdade! Ele foi nas comunidades carentes no projeto E doou dinheiro vivo pra várias crianças com fome E por isso que eu comprei Eu comprei esse trator Porque ele me deu dinheiro também Eu fingi que era pobre Fingi que era pobre Fui na favela e ele me deu dinheiro E eu comprei o trator Acho que não Ele me deu um dólar Então eu pude comprar um trator mais caro Que tinha lá na concessionária dos trator Muito obrigado, chefe! Esse é o seu trator novo Você só pode usar ele dentro da nossa fazenda Se você quebrar ele Você vai ter que pagar todo o dinheiro E vai ser demitido, entendeu? Ah, dane-se lá! Ai, cuidado! Olha só, olha aqui Sai do trator que eu tenho que fazer um tratado com você Uma promessa! Ai, meu Deus! Eu já vi com o senhor! Você tem que cuidar desse trator como se fosse a sua vida Como se fosse a coisa mais importante pra você Ok? Tá bom! Eu prometo que esse trator é a coisa mais importante do que está prelo O Jorge acabou de bater o avião É verdade, o Jorge bateu o avião Morreu, olha, olha Olha lá Ih, Arlequina Eu vou lá, eu vou lá prestar socorro pra ele Tá bom Se você fizer alguma coisa de errada com esse trator Você perde seu emprego Sua lampesgóia, mocrã! Sua mocrã! Eita, prelo Galera, o Homem-Aranha acabou de dar um super trator pra Arlequina Mas como eu vi no título do vídeo Parece que o Hulk vai acabar esmagando esse trator E a Arlequina vai ficar muito ferrada Bora acompanhar esse vídeo até o final Pra conferir essa história super engraçada do Skypear Aqui no GTA E já vai deixando o seu joinha E se inscreve no canal Brick Games Pra acompanhar todos os nossos vídeos e nossas aventuras incríveis Ah, ah, Hulk bater avião Ai, Hulk tá quebrado Ai Ah! Mas você precisa de ajuda? Ui, ui, ui A Arlequina está aqui pra te ajudar, garotão Oi, Arlequina Hulk bater avião com carga Hum, meu Deus do céu Avião com carga A gente vai ter que tirar esse avião da rua Sim, o Hulk tava levando as flores Lá pro quintal da Dona Florinda E aí, Hulk bater Porque Chaves Sabotar Carro Avião de Hulk Ah! Nós vamos ter que dar um jeito nesse tal de Chaves, Hulk Porque ele não pode fazer isso com o seu avião Olha só É verdade E o Chaves que fez isso tudo comigo Mas espera aí, A Arlequina Você compra Filha da mãe, deve ser Ah, você deve ser a Pops Sai daí, Pops Você compra Tratou a Arlequina Não, deixa eu tirar da rua É na verdade o ganho do meu chefe Com o dinheiro do 6ix9ine Que veio pro Brasil E deu dinheiro nas comunidades carentes Ai, Hulk Eu tô te amassando Pronto, parece uma bandada Eu não sou quebra-mola Você me esmagar Então o Hulk ficar com raiva e querer esmagar Não, não, não Calma, Hulk Calma, Hulk Eu tenho um experimento pra fazer em você Um experimento social, A Arlequina? Uhum O que? Eu vou te transformar em um robô Sério? Eu não quero Se você me transformar em um robô, Hulk terminar com você A gente nem tá namorado Claro que tá, não? Claro que não, a gente não é namorado Ah, eu gostava de você Você acha que eu namoro com um cara burro que não sabe pilotar um avião? Olha, me siga Me seguiu Não Você me chamar de burro, Hulk não ser burro Hulk só ser idiota, mas burro Hulk não ser E qual a diferença? Qual a diferença, Grandão? Você não vai transformar Hulk em robô nunca Oh, sim, a hora que eu te explodir, Grandalhão Eu vou te... Isso, agora eu vou te explodir Não Vou te colocar um metaverso aqui Cadê a bombinha da mãe? Não Você não pode comprar macaco Olha aqui, agora eu vou botar aqui a moto pra esses estilhaços juntarem junto com você Não pode ser, você não pode me transformar em robô nunca Não, ainda vira robô Hulk vira robô Caraca, até que Hulk não ficar feio, Hulk ficar fortão wages � which Hulk não deixa Hulk com raiva Hulk esmagar, Gran Patrick saltou Ulva, volta aqui, Alequina Nunca Toma O que cair e fazer estrondo sonico Olha isso Vai ser muito rápido Ai, bate o meu tratão Ai meu Deus A Lequina, o que vai esmagar o tratão novo Não, 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 meu tratão não O que vai tacar o tratão no lixo O que roubou o tratão no lixo Tchau A Lequina Você perder tratou Você perder tratou Agora o que vai esmagar esse tratão com uma pressa hidráulica Já sei O que roubou vai pisar em cima de trator de mulher Hulk E trator vai explodir como se fosse cocô Pronto, trator de mulher Mulher a Lequina tá ali na frente Agora Hulk pisar e pular em cima Calma Não, 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 não Agora Hulk destruiu todo Sua idiota Cadê você, Alequina? Bem feito, você perder emprego E penetrador E Hulk vira robô Hulk só tem vantagem Alequina só tem desvantagem Ai galera, olha só O Hulk foi muito cruel nessa jogada Ela simplesmente queria transformar O Hulk em robô, mas tudo bem Que ele não queria, né? Enfim Ele esmagou o trator da Alequina E ela vai com certeza Se ferrar com o Homem-Aranha Porque o Six Nine não vai voltar tão cedo Pro Brasil Galera, bora ver ali O que vai acontecer com o emprego da Alequina E vamos ver a reação do Homem-Aranha Vendo esse trator quebrado Pera aí O que que tá rolando ali na frente? Ai Meu Deus do céu Mas o que que eu contei? Meu Deus do céu Não tô acreditando Sua Mocraia Mocraia Eu falei que era pra tomar conta do trator Que foi o Hulk em cima do meu carro, né? Você vai ver o que eu vou fazer com você Sua Mocraia Não dá valor ao dinheiro Que o Six Nine dá pros brasileiros Aqui na favela Ah, não Eu vou chamar o Araxo O Araxo não gosta do Six Nine Mota aqui, Sua Mocraia Eu vou tirar o que é bem pra tosse, Arlequina Caiu outro verão aqui, chefe Ah, droga É, galera Eu espero que vocês tenham se divertido Mas a Arlequina perdeu o emprego e o trator É tenso Até a próxima e tchau Tchau